Música 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 Seja que o meu amigo fala, o meu amigo fala em casa, se faça. Então estou falando com medo de fazer tudo o que eu quero dizer. Eu estava pensando em crescer. Eu não sei como ela tem, não sei o que eu não o erro? Eu não sei como eu? Eu não sei o que eu vou pensar. Eu não sei como ela tem. Elas estão falando do amor de você. Seja que você tem que ser com certeza. Você não se sente com confortável? Quando ela fala com que você está pensando bem. Você não está falando com a mulher do amor de você. Eu não sei não, eu não sei. As vezes se nossa vontade de se inscrever e se inscrever no canal. Abusia, nana, adi nkae kache moda da sen, Jumadi a odi ino, a ene silimpon, Ne papa, ane jumadi a odi. Nani papa, ane mse, Tredi a mpon, basa yadom no, adi sanchila no, ade mani niti no. Nana no, adaroma muban muban niti no. Wetimi, wetimi a buweni pebebriye, awasasi iso. Na, papa, anchei ane papa frimu, ane, amse, Papa, adi nechi, adja, neba, E, feno, a ye, kutwee chei, a ye, neno, Loro na, feno, a ye, motia, akwada, Na, papa, e, firimu, no, Wadena, huwote, nitumia uweni na elijane bai, Na, wawadia, a ye, papai, a ye, no, Ani, apasi, ye, humu, kakra. Nansana, ya pekwa, wawadia, 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 no. Dhe, mizane, say, Na, suye nankasa, anonisi, subio, ia, fama ye. Na, suye nankasa, hate it, true, ane, wawadia. Yo, nye, na, wake me dawasi, pa, E, ne, inti, abisa, misama, dawasi, nese. Ene, bo, kya, ni, patitono, a ba, tv. Dododono, asofri, tetjimane. Dododono, asofri wweni, esu no, anti wweni, krum, no, disa, yung mana. No, antite, tetjima yukurum. No, ne, tetjima yukurase, Na, se, bogu, tetjima yi ni masi. No, gu, wweni, ni masi. O que é o que é o que é o que é? A ver você fala onde você quer fazer as perfeições? Eu falei ''za dia, está que eu爆 political, o tão está aqui Porque ela está projetado enquanto o homem renunciado O homem tem que saber Eles perguntaram que essa gente Petrara do nome E aí O que é 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 Obrigado. Ok. E aí Você não quer dizer que você é conhecido? Você pode achar. Você pode achar. Se você não crie. Você pode achar. Mas você não pode achar. Você pode achar. Se você ficar com uma colher e ela ser bonita. Você pode achar. Você não vai achar. Você não vai achar. Você tem que achar. Você não vai achar. Você fala que é adeusso. Se esta anata. Você já chama a clima. E aí E aí E aí O que você quer dizer? Eu não sei se você não tem que fazer isso, mas eu não sei se você não tem que fazer isso. O que é isso? Porque eu falei que o meu filho peraнибудь é preciso fazer esse pera. Porque ele acolhe de usar, ele sentiu... Nada a ver como recupera... Ele disse que se estava a fazer no princípio ou não deu certo. Porque essa é a ver como ansal、 caidades gr Joane por mim. Porque seотоjuje de estudar, não precisamos de estudar. number 000. eu vou falar que a todos eles estão fazendo o que estão fazendo é isso mas como eu tenho relacionado ao meu amigo eu não sou a casa... eu estou aqui no local na casa dicas eu tenho o mesmo que eu tenho aqui eles são os que eu tenho aqui eles estão aqui eu tiver a rir eles estão em casa se, você não está aqui eu fiz uma noite eu estou à cama eu estou aqui Número 1 Como é que você acha 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 que você E aí E aí E aí E aí E aí Wem usar o pincelope. Ue o pincelope é só uma moita também só por que o pincelope que não, é que lua neighbours. Eles amam eles têm deAll o Pincelope. Masم eles precisam de tudo e simplesmenteacial? Hoje pelo início do 노력 de O que fazemos isso o quê? E a história do Caralho, a história da mente do barulho o barulho na época do fer shed Eu e eu quem lhe é, meu amigo, e a gente quer que eu tenha Eu eu que sim a gente, eu que o meu pai sou eu 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 quero que o meu pai no meu pai Eu sei que eu sei, sabe eu que eu sou aqui? Porque eu vou fazer aqui, meus irmãos, eu vou falar Eu vou falar tudo, eu sei que eu vou falar tudo Eu sou uma criança, eu não posso me dizer Eu você, eu sou um bagulho para mim Eu posso fazer isso não disseram que ele não tinha nada em conhecimento, como o prólitário deve ser igualmente no palco e o prólitário deve ter um fogo é que ele tem uma coisa de uma coisa mundial é que ele tem um fogo 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 o poder dizer que ele é ele tem um fogo o poder dizer que ele é um fogo os prósitos eles vivem o poder Eu não quero te ajudar pra ativar muito tempo... Ele tem que fazer isso! O que eu sou? Você tem que fazer isso! Eu vou te chamar muito para mim... Ele disse que ele fez isso aqui... Ele fez isso aqui... ele disse que ele fez isso aqui... ele disse que ele ia fazer isso aqui... ele deu ruim 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 ruim... Ele falou que... Eu já falei com a mão comandos! Ela disse que era que estava comando... Aqui tinha a mão comando... Ela disse que era a mão... O que era comando que tinha de al saber que era isso! na sua vida um abraço 화abra em uma porra uma alta espelha no modo ma uma E aí Opa nanae cheho, ae mwoti akwada waduma. Opa mwade, nua bom mwade, nua bom mwade biehu. Nua tuwa namao, adia fangu, adia mau, adia mau, adia mau. Ato, nia mwusha yane anapai, Onia mwusha yane enyumrei, Onia mwusha yane enyayinon, Mwade, nia tuwa namao, Naba Blue East, Bratechimai, Brankuranzan, Udu waba, bisa akwada wapenino, Kasa upe kule fane kranka. Udu kranka, kasa upe, ae, nanae fane, nanae chehi, Anase mwoti akwada, Upa mwade, nia utiwa namao, naba honu maa. Sao waa, ya bubosu yini, nanae, Diabobino, biyabobo, Uu nim, bebiya diabobini free, Utu wano mwefuno, huna ane honu, Wakwa, doktor ho, Doktor kato, se, enye yarebi ya, Yarebi ya nwefuno, nansu, uwefuno, Huna ane hona, Mwade, nia tuwa namao, Nabria, nanae chehiho, Ae mwoti akwada ho, Mwade, nanae, nanae chehiho, Nabaimya, nanae, 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 Mwade, nanae, Nah, opesuo fane a ho, matrofo, Soha, Nomba ben obe ti mi a, diafreno, Ezo, vio prino, se, sebe, Ode, pesuo fane ma, matrofo, Soha, sebe, mi nomba, 80,000-0542-478999, Nomba kourana nechego asiya wo, Ewo, skrim na, asena, Namisei si, nomba, pufrebime, Namie, personal nomba, sebe, Ope, show, fremi anga sa, Ego, blu, tirifo an, Ope, show, fremi video ko, Nasa Biedi Mkoma, 0553 611, 611 039, Sano mba no mesara, unha buru chile manfre, Uo gana hayafra no mabakono, Because, nini ujuma bianfa mau. Fianamua minu ya watu, Fianamua minu ya watu, Pisikia waseno, Azusebi unha nyafi infrimu. Sabu ya ujuma, Nasa open mwa, Promotion, Tuanamua na bra, Fianamua minu ya watu, Awa chine avre, Fianamua minu ya watu, Papa mami ya usheme, Ema uhi ya muwa bemu, Ema sikia unibi ya muwa bemu, Ndi sebi, Eja uhe ya mia, Duma diya midino, Esomburo subibiri, Nyani yinana metu makana kasa fidye iso, Najise watu anamuanu ya den, Oba masuwe ye, Sanet ye papa. Yo, Nana jayi, Ayaya mojia kwa da, Yara wasi, Anana pai, Anaya wiyayine, Nanyumrei, Na amza meba wasuwe hai, Meunia oba biru, Azisi, Ayaya oponozuhu ha, Meunia mkuu ewa ha, Meunia se omaturamu, Ayaya spiritual cream, Anama asu, Ayaya spiritual soap, Ewa ha, Kapa di mi, Akamua samka kakradi achiraya, Keenibaji paa, Shafuoso, Enibaji ye paa. Yo, Niyame da wasilibri, Ayaya seha spiritual cream, Ayaya spiritual soap, Yesi we, Me kamo bibi alati gana man, Ema ame ya uu, Mi ba sa si, So, Enedisa adye we, Eba he, Wande newe ye mkuuwe, Na sofu ababa ge, No mo tu hono, Five mila, Six mila, Edi buwa ma mfu, Ma amena so, Yano ade chow muka, Ma amena eti, Nti nkuna unhuna, Sebe spiritual soap, No, Ayaya sebe, O da, Obino baba da, Egyana udia ye mkoso, Sa spiritual soap, U nse kabia, Mame papa, Enyase mkotwane, Didini wa masu ya ha, Ana spiritual cream, Niswe ye wono, Sebe, Yobuwa wa, Waya yarefo, Wonti mame na mwoso, On sumano, Mwama, Jibinyadane, Enfamirarana, Hoto na, Aba bi, U nkasa, 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 Woy, Minji, Nisesebe, O costo be, Bia 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 to, Adi se menchen, Hayana bia 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 to, Adi se menchen, Haya na bia 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 to, Anad ba Dini si, O que é isso? E aí o Cato da Lata, eb en rio a refor de dêm ontimi emana sio ye , soma obina nobrá no majei a ysye spiritual crime né bi han famau ,nó wanjei spiritual sopo né bi han famau ,nabomode nefetua na maw nesah ahonii ni na oyo veto, e tu nina a bte pra, o Cato da Lata suse , hayonua ni 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 nimbang ana ya saha semine hi , aani mkui. Ne mame a woono ana ya saha semine hi mkui. Na sofu ah , e kukuda ana baie saha enquuu en e semine hi ari kodi juma, Não, 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 não. E aí, oi, 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 oi! E aí, oi! E aí, oi, 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 oi! E aí, oi, 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 oi! E aí, oi, oi, oi! E aí, oi, oi, oi! E aí, oi, oi! E aí, oi, 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 oi! Quem todos meu conced PC nem têm essas coisas experiences. Eles nãoутaram as pessoas deação. Imagine eu saber estava. Eia situação de cruzir mas não há obrigada e não我知道 seria legal todo. É aquele processo que dizia. Assim como ele dizia. Cela muda dos dias, acertando um dia que fica. Está ja개� convictions podem observar. Euợi aqui no redourishing o programa como você é queуем? Eu falei para você e eu sou que a minha mãe é um filho que eu sou de mim O que eu sou que você for, eu ouviu Eu sou a minha mãe Eu amo seu pai Eu pensei que a nossa vida é bunda Eu não aprendi O que eu cronho Eu não aprendi Eu não aprendi Porque o seu filho Eu somos de mim Tchau, tchau, tchau.